Reti, 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 atenção, vai tá de volta aqui no baile fit, Bruno Reti, 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 atenção, vai tá de volta aqui no baile fit, Bruno E aí, galera, já podem, hein Reti, 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 ret As piranhas e a marra, nós só corta As piranhas e a marra As piranhas e a marra, nós só corta As piranhas e a marra, nós só corta As piranhas e a marra, nós só corta